A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste 32º domingo do tempo comum, a primeira leitura do livro da Sabedoria ela fala de um conceito muito importante para a nossa espiritualidade, para a nossa vida de fé que é o conceito do primado da graça. O que é isto irmãos e irmãs? Vejam bem, às vezes nós podemos pensar que as Sagradas Escrituras, elas contam a história da busca do homem a Deus, como se o homem fosse aquele que buscasse a Deus mas na verdade, irmãos e irmãs, as Sagradas Escrituras, elas nos contam uma história da busca de Deus ao homem é Deus que por primeiro vem ao nosso encontro, é Deus que por primeiro nos ama, é Deus que por primeiro derrama sobre nós a sua graça, a sua sabedoria. Então toda a história da Sagrada Escritura, ela nos conta disso desse Deus que por amor nos cria, por amor nos cuida de nós, por amor nos salva e está sempre buscando encontrando maneiras de tocar o nosso coração. Olha para vocês verem que bonita essa primeira leitura o homem que sai de madrugada para buscar a sabedoria, onde esse homem encontra essa sabedoria? na porta da sua casa, para mostrar que mesmo antes do homem se colocar em caminho a sabedoria, ou seja, o próprio Deus vem ao nosso encontro. Então irmãos, esta é a graça que nós recebemos e que nós temos que reconhecer desse Deus amoroso que encontra diversas maneiras de vir ao nosso encontro diversas maneiras de nos dar a salvação.